E nesse bloco, minha gente, o senhor Jorge Magalhães, ontem foi lançado aqui em Caratinga a municipalização do trânsito. Eu, sinceramente, quando o Baião foi fazer a matéria, eu comecei a imaginar que Caratinga ia ter uma nova dinâmica na questão do trânsito de Caratinga. Digo isso porque há muito tempo se fala em Caratinga a guarda municipal, se fala aquele pelotão que vai cuidar do trânsito, os guardas municipais que vão cuidar do trânsito. Só que, pela entrevista que eu vi, realmente não vai ser criado nenhum sistema de guarda municipal para cuidar dos chamados agentes de trânsito, não vão ser criados agora. Parece que vai ficar por uma data, sei lá quanto, aqui em Caratinga. Caratinga a gente não sabe nem quando vai acontecer nada. Aqui todo mundo anuncia as boas novas, mas as boas novas nunca chegam. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um ganho muito grande para a população. Então, espero que seja para a prefeitura também, que ela saiba usar esse dinheiro. Meu amigo Clemios Carais, o nosso amigo Clemios Carais também deu uma entrevista falando sobre isso. A Policinal foi muito esclarecedora o que o Clemios Carais falou. E você vai assistir junto comigo. Põe na tela. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, anunciou que o trânsito de Caratinga agora será municipalizado. Com isso, 95% dos recursos obtidos através da aplicação de infrações, por exemplo, serão destinados a melhorias a serem implantadas no trânsito aqui do nosso município. O evento aconteceu na Casa Ziraldo. Nós tivemos aí o uso da palavra das autoridades que foram presentes e foi explicada aí as medidas e as mudanças que serão implementadas no trânsito aqui do nosso município. A comparação do trânsito municipalizado é a mesma de uma cidade, de um distrito, quando se emancipa. Ele passa a gerir seu próprio recurso. O problema todinho que nós temos é a questão de sinalização. São sinalizações que a gente precisa de trocá-las. Estão velhas, estão caóticas e tudo. A gente não tem recurso. Hoje o município não tem recurso. Nós trabalhamos com recurso 100, todo ele oriudo do município. E com a municipalização, as multas que forem aplicadas, a receita das multas, você ficará 95% no município. Até onde você terá uma receita do trânsito para ser usada para o serviço de trânsito. Com esse convênio agora, a tendência natural é que o trânsito de Caratinho melhore bastante. Principalmente na questão de recursos para a sinalização vertical e horizontal, que serão revertidos diretamente para a população de Caratinho. O Conselho Municipal de Trânsito é um braço do executivo criado pelo órgão de trânsito municipal, através de decreto do prefeito, submetido também à aprovação da Câmara dos Vereadores e aprovado por animidade. Esse conselho, a função dele é assessorar, sugerir as possíveis intervenções no trânsito da cidade. Por exemplo, o conselho tem hoje membros do CFC, do Sindicato de Trânsito, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, segmentos da sociedade, as empresas de ônibus, bem como diversos órgãos de interesse municipal. Então, normalmente é trazido para debate as possíveis intervenções, mudança de mão direcional, locais de estacionamento, as situações diversas de engenharia de trânsito e também educação. O conselho submete isso à votação e aprovação, debate e após a gente sugere através de resolução para o órgão executivo de trânsito do município, para que ele realize essas intervenções. A rotina do conselho, ela continua a mesma com a municipalização. O que muda, na realidade, é a rotina do município e do condutor de trânsito da cidade. É bom te deixar bem claro que, às vezes, algumas pessoas levantam a possibilidade de se criar uma indústria de multas, aumentar, vai passar a multar porque aí o município vai ganhar mais. Não é intenção do município fazer isso, não existe isso. Até porque hoje os órgãos de fiscalização estão muito atuantes, a própria população está muito atuante. O que vai acontecer de efetivo é que, antes de 100% do valor de todas as multas que eram aplicadas no município, 95% ia para o Estado e 5% para o Fundo Nacional de Educação. Com a municipalização do trânsito, esses 95% que iriam para o Estado vão passar a vir para os cofres do município e terão, obrigatoriamente, de serem usados para engenharia de trânsito, educação e sinalização do trânsito. Com isso, o Executivo Municipal vai passar a ter recursos para serem utilizados diretamente com faixa de pedestre, sinalização, melhoria da via, campanhas educativas, trabalho de educação nas escolas com as nossas crianças, para que sejam formados condutores e pedestres com a humanidade, com a questão da ecologia, do meio ambiente. Tudo isso vai ser trabalhado com esses recursos. Justiça. Nós já somos responsáveis pelas faixas, pelos semáforos, pelas placas. Nós já temos gastos diversos e 5% das infrações que ficam com o município, 95% para o Estado. Com isso, nós ficaremos com 95% do valor disso. Não há nenhum objetivo, nenhuma busca nossa de aumentar multas, de tentar fazer. Pelo contrário, nós temos um convênio com a Polícia Militar, ela vai continuar fazendo. E as infrações, elas vão retornar em recursos para o município. Aí nós vamos poder trabalhar melhor com a educação para o trânsito, nós vamos poder melhorar, os nossos semáforos estão superados, nós vamos poder colocar faixas melhores, ou seja, os recursos vão passar de 5% para 95%. Ou seja, e a demora é por isso mesmo, porque foi 18 anos essa briga para tentar chegar no ponto de hoje. Porque, na verdade, desde 96, a lei federal, a Constituição, determinou que se fizesse. Mas, para o Estado, não é interessante. Então, na verdade, é um processo burocrático tremendo. E a nossa equipe, tecnicamente, conseguiu vencer todos os obstáculos e nós estamos agora com o trânsito municipalizado. Em menos de 30 dias, nós já vamos estar recebendo esse recurso. Sem nenhuma mudança. ainda vai continuar o convênio com a Polícia Militar, as infrações ainda são de responsabilidade de cobrança deles, que é o convênio. Ainda nós não vamos criar ainda o agente de trânsito, não é hora para isso, mas não vamos poder ter recurso para começar a investir. Então, na verdade, é uma questão de justiça para o município de Caratinga, que precisa de recurso e esses recursos virão a partir de agora. Só se faz com recurso, tem que se planejar, mas sem orçamento, como é que se planeja? Às vezes, eu cheguei em Caratinga e quero melhorar esse semáforo, mas tem outras prioridades. Então, a gente deixa de lado. Então, as nossas faixas, as nossas placas, então tudo isso, nós vamos poder melhorar a qualidade. Às vezes, você chega no município e que vê aquele semáforo bonito, você vê aquelas condições, é porque, na verdade, eles estão municipalizados. E nós vencemos essa batalha. Eu tenho que agradecer muito a equipe do Borges, fez um trabalho maravilhoso. Eles começaram firme no começo do nosso mandato, seguindo, obviamente, projetos já anteriores, os prefeitos anteriores, que tiveram suas caminhadas também, mas nós conseguimos agora, numa forma definitiva, chegar a esse ponto e poder, então, a partir do momento que os recursos passam a chegar, a gente possa fazer as modificações e melhorar a mobilidade da nossa cidade, que é uma reivindicação de muitos de nós. Sr. Jorge Magalhães, presta atenção no que eu vou falar, para você me ajudar com a sua experiência, aliás, vasta experiência, a me ajudar a raciocinar sobre esse tema que é a municipalização do trânsito. Segundo o Clemilson Carai e o prefeito falou, Caratinga ganha, hoje, as multas que são aplicadas em Caratinga pelo pessoal da Polícia Militar, 95% vão para o Governo do Estado e 5% para o Fundo de Assistência da Educação. O Governo do Estado, quando põe a mão nesse dinheiro das multas, Caratinga, Juiz de Fora, Valadar, de Patinga, em qualquer lugar, de Minas Gerais, ele pega uma parte desse dinheiro e destina para os municípios. 2003, 2014, não foi repassado ainda, e até 2015, não foi repassado nenhum real do que foi arrecadado nesse período para os municípios. Dizem que em torno de 400 milhões está no caixa do Governo para ser dividido com os municípios. Evidentemente que uma cidade igual Belo Horizonte recebe muito mais, porque lá você tem muito mais multa, né? É de acordo com o número de multa que é distribuído esse dinheiro. Mas só do Estado ficar com 95, com certeza ele repassa 10, 15% que tem de multa, porque nunca se viu multar tanto nesse país. A indústria da multa no Brasil é uma coisa louca, né? Não tem critério para nada. É o negócio seguinte, está errado, leva. Guixa, não sei o quê, multa. Aqui no Brasil é radar para cá, radar para lá. São Paulo se fala em arrecadar mais de 1 bilhão e 350 milhões só com multa na cidade de São Paulo. Porque virou um grande negócio para os prefeitos terem essa indústria da multa. Espero que Caratinga não seja assim. O Clemio falou que não vai ser assim. Espero que ele tenha razão. Mas é o que me chamou a atenção nisso, e eu quero que você, telespectador, raciocine junto comigo. O que está hoje sendo falado é que é um grande, que é uma grande conquista para Caratinga, porque esse dinheiro, segundo o Clemio falou, e eu acredito que o Clemio tem razão, o prefeito também falou, esse dinheiro vai ser usado na própria cidade para melhorar a faixa de pedestre, para a educação ambiental nas escolas, para melhorar a sinalização, para melhorar as campanhas de educação também para os pedestres, motociclistas, ciclistas e etc, etc. Pintura de faixa, colocação de semáforo, novos semáforos. Então esse dinheiro vai ser para isso. E eu não vou, não quero dizer aqui que não vai ser não, porque é para isso o dinheiro, a primeira lei diz que é para isso. Só o senhor Jorge Magalhães. Que cachorro murgito de cobra tem medo de linguiça, não dizia o mais antigo? Não é assim que dizia o mais antigo? Nós tivemos agora recentemente, senhor Jorge Magalhães, a implantação pelo município, a cobrança do município da taxa de dominação pública, ou seja, era da SEMIG que passou para os municípios para que os municípios pudessem administrar a taxa de dominação pública. Segundo o próprio secretário, ex-secretário de fazenda, o atual seu assessor, que é o Sandrinho, a feitura arrecadou de janeiro até o mês de agosto R$ 2,4 milhões aproximadamente, com a taxa de dominação pública. E o que mais a gente vê em Caratinga, eu, principalmente quem anda na cidade, você que anda, a gente está no barzinho, tomando uma cerveja, conversando com um amigo e vem uma pessoa assim, a rala, minha rua está com 4, 5 quilômetros apagada. A rala, minha rua não tem, nós já fizemos matérias aqui nesse programa, mostrando algumas ruas da periferia, que sequer tem um poste, um poste para a pessoa puxar, para ligar na casa deles. Falta a rede, então esse dinheiro também é para isso. E o que a gente vê é poste cada dia mais apagado, o que a gente vê é pessoas pedindo que seja feita a extensão da rede para que eles possam também usufruir dessa rede, não precisa fazer gato, as coisas tudo. E é isso. Será que também esse dinheiro que vai entrar no caixa da prefeitura não vai para o caixa único para depois ir pagando conta, para comprar bateria de 450, de 500 contas? Será que não é isso também não? Será que esse dinheiro que vai ser bem aplicado de verdade? E eu confio muito em você, viu Clem Wilson, que você e todo o Conselho Municipal de Trânsito possa fiscalizar realmente a destinação desse dinheiro. Que seja empregado realmente na melhoria do trânsito garantido, que é uma vergonha, que é um caos, né? Que possa virar uma sinalização. Aí nós mostramos aqui no início do programa, né, só Jorge Magalhães, na matéria dos deficientes físicos, né, que às vezes tem que, dos cadeirantes que precisam, que tem uma rampa com conforto, com segurança, que se tem a faixa ali para eles poderem fazer a travessia deles e não tem hoje, espero que todo esse dinheiro se envolve para também para ajudar as pessoas que nós mostramos na primeira matéria desse programa. Que a campanha nas escolas para educar a nossa juventude, as nossas crianças, como é que atravessa a rua, como é que vai se comportar dentro do carro, os motoristas, etc, etc. Só espero que o dinheiro que está ali não vai todo para o caixa único também, porque eu duvido que a prefeitura gastou em Caratinga até hoje 2 milhões e 400 para manutenção das nossas redes elétricas. Duvido. Grande parte desse dinheiro foi para o caixa único para pagar a conta de alguma coisa que eu não sei o que é, isso é problema do prefeito e dos vereadores que tem que fiscalizar. Porque se realmente fizerem bom uso, pode melhorar. Igual diz o meu amigo Jorginho, resolver nunca vai resolver o problema de trânsito de Caratinga em lugar nenhum, porque cada dia tem mais carro do que a gente na rua. Então é preciso que tenha campanhas, que é preciso ter sinalização eficiente, semáforos funcionando de verdade, não ficar naquele pisca-pisca que a gente vê na rua, as pessoas quase batendo um na outra, porque um quer passar o outro, não deixa. Tudo isso, realmente eu espero que seja feito com esse dinheiro, não é, senhor Jorginho? A gente vive essa expectativa, não é, Carraro? Tem que ver como vai funcionar, também, na prática, isso. Porque me parece que a fiscalização do trânsito continua com a polícia militar. Parece que será feito um convênio, né, com o município, para que a polícia possa continuar prestando esse serviço de fiscalização. A gente sabe que onde tem o dedo do político, as coisas mudam do dia para a noite. Tem que ver se as ações, né, que for feito pela polícia militar, se não será desfeita depois, cá, através do pedido do deputado, do vereador, do cabo eleitoral, quer dizer. É muita coisa que a gente tem que ver funcionar na prática para a gente poder depois aplaudir ou não. Cobrar, nós vamos cobrar sim. A gente vive sempre na expectativa de que o trânsito de Caratinga seja disciplinado. Para disciplinar, tem que ter uma fiscalização. A gente sabe, né, de várias e várias entrevistas, sua amizade aí com o pessoal do comando, sempre passa que a polícia militar de Caratinga não tem um efetivo para fiscalizar da forma que é necessário hoje o trânsito em Caratinga. Cria-se, né, a municipalização agora, mas já entra sem os fiscais, porque não tem também, depende de concurso, quer dizer, mais uns quatro ou cinco anos, talvez, quem sabe, né. Então, vamos viver aí, vamos aguardar na prática para a gente ver o que será feito no trânsito de Caratinga. Uma das grandes preocupações que eu tinha, se fosse implantado aqui o sistema de agentes de trânsito, é a questão que cidade interior, gente, tem a questão política. É a perseguição da pessoa que, às vezes, é adversária do prefeito, adversária do vereador, né, e na hora de recorrer, essa pessoa ia ter dificuldade nessas juntas de recursos, né, que se chama Jari, né. Então, eu acho o seguinte, vamos experimentar, vamos cobrar, eu acredito que existe um conselho municipal de trânsito, de pessoas que qualificadas, pessoas que dedicadas, que vão fiscalizar isso devidamente para onde vai esse dinheiro. Eu espero que o dinheiro seja bem aplicado na melhoria do trânsito, na melhoria da educação das pessoas no trânsito, para que Caratinga seja uma cidade pelo menos com menos, com menos caos no trânsito. Como diziam, disciplinada no trânsito, com as faixas pintadinhas, com o semáforo funcionando de verdade. Quando o semáforo não tiver com problema, quem sabe vai poder ter um policial para poder fazer aquele trabalho enquanto o sinal é consertado. E por aí vai, né. Espero que isso não seja usado, como diz o meu amigo Jorge Magalhães, politicamente contra os adversários, porque isso é muito comum, né. Que a pessoa que, na hora que for recorrer lá na junta de recurso de multa de trânsito, ele possa ser atendido como cidadão, não como adversário. Tudo isso está aí colocado para a gente experimentar. E pode ter certeza, se depender do Carraro, eu vou ficar de olho. Eu tenho certeza que lá dentro tem pessoas de bem, como é o nosso amigo Calais, né. Então, com certeza, e junto com ele deve ter outras pessoas, falando do Calais, porque ele é o presidente do conselho, deve ter outras pessoas, igual ele falou mesmo, faz parte de empresas de ônibus, a Polícia Rodoviária Federal, o Comando da Polícia Militar, o Governo desse conselho. Espero que seja realmente um passo para disciplinar o trânsito de Caratinga. Espero também que, mais do que nunca, né, a coisa em Caratinga flua com tranquilidade, sem perseguição política, essas coisas que a gente assiste todo dia na televisão. São Jorge Magalhães, eu teria no próximo bloco a entrevista do doutor Mauro Bonfim, que veio a Caratinga falar sobre a inegibilidade do ex-prefeito João Bosco. Evidentemente que o doutor Mauro Bonfim, pela sua competência, pela sua forma de dizer, ele vai poder explicar isso de uma forma bem didática para as pessoas entenderem. Como o Léo ainda está gravando e vai demorar a chegar, não vai dar tempo de passar nesse programa. Prometo para vocês que no programa de segunda-feira eu apresento essa reportagem, porque aqui eu não vou cercear o direito de defesa do senhor João Bosco através do seu advogado. Ele pode, sempre nós fizemos a matéria, vamos ouvir o que o doutor Mauro Bonfim tem a falar sobre esse fato e vamos trazer com certeza na INTA, que é para você, na próxima segunda-feira, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com a hora mais gostosa do programa, eu sou Jorge Magalhães, que é a hora dos abraços!